Bom dia, hoje vou levar vocês para conhecer a Praia Grande, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Essa é a entrada da cidade, onde tem algumas praias consideradas as mais belas do Brasil. Essa estátua é da atriz Flávia Alessandra. Sejam bem-vindos à Praia Grande. Olha a transparência dessa água. Quem não tem as manhas não entra não kkkkk. Jesus amado. Quase que a onda leva meu celular. Se você gostou desse vídeo deixa seu like. Se você quer conhecer outras praias aqui de Arraial do Cabo, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo.